Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Darker, estamos aqui para mais vídeo aqui do canal. E bom, aqui eu vou gravar hoje, hoje eu vou gravar mais um vídeo de Rui, né? Mais um vídeo dessa gameplay, desse jogo de cores aqui, que por enquanto eu estou gostando pra caramba, né? Apesar de eu não entender absolutamente nada das legendas que a narradora estava falando. Mas enfim, a questão de gameplay realmente está muito criativa. Daí aqui eu aparei basicamente dessa fase, e aqui eu descobri que basicamente eu tenho que fazer um... Basicamente isso aqui. Eu tenho que pôr o azul pro roxo, aí a gente troca pro... Ela tá fazendo qualquer um dos dois, né? Mas enfim, a gente tem que pôr o amarelo aqui pro azul. É, não sei se é aqui, mas vou supor que é aqui. É, mais ou menos, né? Vamos, sei lá, alinhar pelo menos. Pera aí. Aí o BDC já foi desalinhado. Aí agora a gente tem que... É, mudar pro azul aqui. Aí agora a gente tem que mudar pro amarelo. E aí colocar aqui. Basicamente isso aqui, ó. Exatamente. Agora isso aí, a gente troca pra qualquer outra cor. Aí agora, ó. Os tiviolos aqui, basicamente tá bloqueado só tirando a cor, ó. Basicamente essa é uma lógica que eu não tinha, que eu não tinha usado. Né? Já que esse jogo tá aqui, já tá usando muita lógica, né? Mas enfim. A gente tem que pular aqui. E trocar pro amarelo, que é que eu consigo acessar. Aí agora a gente tem que trocar pro azul, que é... Aí tinha os tiviolos azuis ali, ó. Exatamente, beleza. E aqui só trocar pro roxo. Aí, ó. Agora eu consigo acessar facilmente. Eu não sabia que eu podia usar isso. Tá aqui, basicamente. O que eu tenho que fazer? É, acho que é só trocar pro azul, né? Não tem outro segredo. É só trocar pro azul. Ai, cara. Tá, aí tem que ser rápido. Então, enfim. Trocar pro amarelo. Trocar pro roxo. Trocar pro azul. Trocar pro amarelo. Trocar pro roxo. Ai, meu Deus. Tá aqui. Tem que trocar aqui. Ah, roxo. Sei lá. Nossa, tem que ser muito rápido. Ah, não acredito que eu morri. Pô, gostei, hein? Tá, vamos voltar aqui. Aqui é fácil, mano. Essa parte aqui é fácil. Beleza, azul. É que a minha cabeça também me buga, né? Me influencia a colocar a cor que eu não posso, né, mano? Que não é necessário. Aí, ó. Tá, aqui é fácil. Só ficar trocando as cores. Aí, aqui, ó. Aqui eu posso pular, posso pular. Aqui troca pra qualquer um, hein? Fica roxo. Troca pra qualquer um amarelo. Troca pra qualquer um azul. Troca pra qualquer um roxo. Exatamente. Tá, pera. Aqui dá pra fazer isso muito fácil. Vamos trocar aqui pro roxo. Porque vai cair as pedra lá, né? Agora a gente volta pra qualquer cor. Ah, exatamente. É muito fácil. Agora a gente volta, troca pro azul. É, muito mais fácil. Roxo. É, ficou meio bugadaço aqui, mas não importa, né? Ah, agora vai cair aqui. Tá azul. Roxo. Tá, tem que pular ali. Exatamente. Tá, aqui tem uma porta, né? Não tem segredo. Coloquei mais um troféu ali. Pigment of your imagination. Pigment da sua imaginação. Eita. Tá, mas... É que um jogo de lógica, né? Tenho o que fazer aqui agora. Tá, vamos... Entra aí. Vai ter que trocar pro azul aqui, senão eu não consigo passar. Hum... Eita. Aqui tem que... Vou ter que trocar. Amarelo. E aí que fica. Ah, tá. Acho que até... Mais fácil do que eu pensava, né? Aqui a gente troca pro... Roxo e tenta subir. Tá, não dá não. Não dá pra fazer isso, não. Tá, pra gente mentir. Ah, tá. Eu posso ir pra gente ver aqui também, né? Nesse... Ah, não. Mas eu não tenho altura pra alcançar ali. Tá, vamos trocar pro azul. Agora pro amarelo. Hum... Putz, mas aí como que eu posso me proteger, mano? Será que eu tenho que... Hum... Tá, não tem como, né? Agora que eu já troquei de lugar. Essa caixa aqui conhece alguma coisa, mano. Certeza. Ah, não. Ah... Não, posso simplesmente usar... Pegar essa caixa aqui. Tá, entendi. Eu tenho que colocar aqui. Aí tem que mudar muito rápido pro roxo. Porque senão a pedra vai me atingir, ó. Aí... Exatamente. Aí agora é só tentar fazer micro parcozinho aqui. Pra tentar alcançar a chave, né? Deixa eu ver. Azul. Beleza. Beleza. Tirou ali. Aí aqui, amarelo. Laranja, né? No caso. Não é amarelo. Tá, pera. Ah, tá. Achei que ia ser mais fácil... Mais difícil, né? Alcançar a chave, mas já alcancei. Pensei que ia ser muito mais complexo. Tá, bora avançar aqui mais. Beleza. Descer mais escadas. Eita, tem vários esqueletos aqui, hein? Eita. Tá, eles falam então, né? Aí é complicado, né? Tá, aqui tem uma porta, né? Já, já tô ligado, já. Já tô ligado, as malandices do jogo. Ah, tá. Esse aqui é fácil, né? Basicamente tem que pular ali. Ó, eu pensei agora. Beleza. Agora a gente tem que trocar rapidão pro amarelo. E trocar rapidão pro azul. Nossa, tem o roxo. Ai, meu Deus. Tá, a gente tem que trocar pro amarelo aqui. Ah, tá. Tá, azul. Ai, roxo. Amarelo. Azul. Rosa. Rosa, ó, roxo. Amarelo. Azul. Nossa, tem que fazer pra cosguir aqui ainda. Ai, meu... Ah, fala sério. Tá meio complicadíssimo aqui, hein? Mas vamos tentar aqui de novo, ó. Já vou indiretar isso aqui. Tá, agora eu vou ficar mais esperto. Tá amarelo. Se bem que tem uma ordem específica, né? Roxo. Agora amarelo. Amarelo. Azul. Rojo. Ai, amarelo. Ah, a gente tem que trocar tempo, mano. Se fica caminhando ali até a rocha me pegar, já era. Não posso nem encostar na rocha. Tá, amarelo. Azul. Amarelo. Roxo. Amarelo. Azul. Roxo. Amarelo. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Ok, ok. Estamos chegando no final. Perfeito. Ah, fala sério. No finalzinho me entrolou ali, mano. Não, agora vai. Agora vai. Amarelo. Azul. Roxo. Ah, tá. Agora foi seco agora. Peraí, peraí. Peraí. Agora vai. Agora nessa, tá de chance absoluta que vai. Amarelo. Azul. Roxo. Nossa, quase, hein. Azul. Tem que trocar rápido. Amarelo. Azul. Nossa, aqui é a parte mais difícil. Rosa. Roxo, né, no caso. Ok, azul. Rosa. Beleza, ok. Nem precisou. Chegamos a tempo. Ok. Mais uma portinhola aqui. Tá, aqui. Naspoção vai ser mais uma cor pra desbloquear, né. Mais uma vez o ancião aí. Tá, então toda vez que a gente encontra esse ancião é porque vai desbloquear uma nova cor. É isso mesmo. É. É o que está aparecendo, né. Ué, peraí. Roxo de novo? Só se for outro tom de roxo, né. Ah, tá. Tá, é mais clarinho. Pô, a primeira vista eu pensei que eu não... Jurava que eu era um roxo de novo. Back to the Fusticia. Sei lá que conquista é essa que eu desbloqueei. Mais uma conquista, não importa. Tá, então basicamente tem quantas cores aqui, mãe. A gente tem um, dois, três e quatro. Então a gente tem mais... Mais quatro cores pra desbloquear. Então são oito cores diferentes. Entendi, entendi. Agora temos de fato rosa, né. Agora se falar rosa eu não vou me confundir. Dá pra considerar. Mais uma mensagem nova aqui. Eu não lembro muito desse dia na grama, sei lá. Tá, ok. Mais uma vez eu não entendi nada. Tá, aqui a gente tem dois caminhos, mas eu vou aqui por cima, mano. Porque sim. Vamos lá, vamos aqui. Nesse caminho aqui. Eita, tá. Já tô vendo aqui um milhão de lógicas para fazer, tá. Ah, tá. Aqui eu não caio não, né. Aqui é de... Que é seguro, né. Tá, exatamente. Tá, vamos dar uma analisada aqui pra ver o que a gente tem que fazer, né. Tá, vamos trocar esse lá pro azul. Tá, nada. Novidade, né. Ah, tá. Temos uma chave aqui. O problema é, como vamos pegar essa chave? É, se eu tocar aqui pro rosa não vai mudar nada, né. É, se pá, aqui não tem... Não dá pra fazer nada aqui, né. Não consigo pegar a chave, não consigo fazer nada. Tá, vamos trocar aqui pro... Eita, pera. Ah, tá. Eu pensei que ia ficar preso ali. Tá, ali eu preciso acessar. Tá, acho que eu tenho que acessar essa aqui depois, hein. Eu acho que a gente tem que ir lá por baixo primeiro. Não sei. Ah, mas ele não tinha o que fazer, né. Não tinha nada pra... Não conseguir nem pegar a chave. Tá, vamos ir pra cá, então. É a única opção. Ah, tem uma po... Ah, sério que tem uma poção aqui? Eita, pera. Ih, então dá pra acessar. Tá, mas aí... O que que eu faço aqui, mano? Eu não entendi. Ué, será que eu tenho que voltar lá pro... Será que foi no caminho errado, mano? Não, não é possível. Se tem um caminho aqui em cima... Alguma coisa tem que fazer aqui. Não, pera. Vamos ir aqui de novo. Entender aqui um pouco. Ah, tá. Eu nem tinha visto essa caixa, mano. Tá, então a gente tem que... Por essa caixa lá embaixo de alguma forma. Então vamos trocar aqui pro... Roxo, pra gente descer aqui. Beleza, agora nós... Tá, pera. Aqui a gente tem que trocar pra azul. Aí pro outro lado. Aí. Qualquer cor. Beleza, agora a gente toca pra amarelo aqui. Aí agora é só a gente trocar... Pro azul. Ah, não. Tá, não. A gente tem que botar aqui pro outro lado. Porque senão não vai ter como. Tá, a gente tem que... Tá, vamos trocar aqui pro roxo. Ah, não. Pera. Tá, 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 tá. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente tem que dar a volta aqui, ó. Aí, ó. Agora eu pego o roxo aqui. Dá uma ajeitadinha aqui. Tá, pera. Se eu deixar assim, mano... Ah, tá. Eu copo o outro. Ok, ok. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trocar. A gente tem que deixar roxo. Aqui a gente... Nossa, pera. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, tá. Eu preciso pegar a chave. De qualquer forma. Tá, então pera aí. Então pera aí. Então eu tenho que ir pra cá. Trocar pro amarelo. Trocar pro roxo. Não, mas aí não faz sentido. Porque eu não vou ter como passar ali. Pera, pera. Tá, vamos trocar aqui pro amarelo. Ah, tá, era fácil demais. Nossa. Eu só fiquei... Tentando, ué. Como que eu vou passar se eu não consigo... Se fica bloqueando ali, mano. Entendi. Tá, agora a gente vem pra cá. A gente puxa pra cá agora. Putz, pera aí. Nós dois tá da mesma cor, né? Como que eu vou fazer pra passar? Ah, tá. Caraca. Pera, pera, pera. Nossa, tá difícil esse puzzle aqui, hein, mano? Tá, se eu vir ali... Ah, tá. Vou ter que dar da outra caixa. Tá, tá, tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Pus, pera. Agora eu já botei a caixa aqui, né? Agora eu preciso... Por aqui do outro lado. Pera aí. Vamos mudar de cor. É, vou ter que dar a volta. Tá, entendi, mano. A gente vai ter que dar a outra caixa. Porque não tem como... Pôr o azul no azul, né? Pera. Aqui, roxo. Aí, beleza. Vamos deixar ele aqui no canto. Ah, não. Mas bem que os dois vão... Tá, vamos deixar aqui no meio, vai. Ah, não. Mas eu... É, não tem jeito. Vou ter que deixar aqui. Pra um... Se não, eu consigo pegar. Tá, aqui a gente puxa. Puxa pra cá. Tá, agora aqui a gente... Põe pro... Pro rosinha aqui. Aí, beleza. Agora a gente puxa. Beleza. Agora temos uma caixa nova. Agora essa caixa eu tenho certeza que eu tenho que usar lana pra pegar a chave. Certeza absoluta. E essa caixa que eu vou ter que deixar aqui. Então, é só eu ficar trocando de cor aqui. Fácil, né? Amarelo. Ah, não. Pera, pera. Agora a gente tem que usar essa caixa. Pra subir aqui em cima. Nossa, caraca, hein? Quanta lógica, hein, mano? Aí, beleza. Agora a gente puxa aqui. E agora é só... Usar o azul aqui. Aí, ó. GG. Aí, agora não tem importância, né? Mais essa caixa. Sei lá. Vou por lá na... De volta no começo, né? Vai que? Já não tem como. Mas, beleza. Não importa. Agora a gente tem... Outra caixa aqui. Agora é só por aqui. Aí, ó. Perfeito. Agora é só mudar de coisa. Isso aqui é o quê? Rosa ou roxo? Tá, rosa. Ok, acessamos. Eita. Agora tem um baita caminho, hein? Tá, a gente tem que trocar pro roxo aqui. Tá. Preciso fazer um baita caminho pra pegar a chave ali, tá? Preciso tá no roxo ali. Então. É, no amarelo aqui tu tomou. Então eu preciso trocar pro azul. Exatamente. Agora a gente pula aqui normalmente. Tá. E agora eu vou ter que trocar pro... Amarelo. Ah, não. Ó. Tá, tem um... Tá. Entendi. Aqui a gente tem que trocar pro amarelo. Agora a gente troca. Ah, não. É, a gente vai ter que trocar pro amarelo, né? É, exatamente. Exatamente. Tava certo. Tava certo. Tá, agora a gente volta aqui. Ah, tá. É que tem uns espaços aqui pra gente... Poder usar o... Alternar entre as coisas, né? Aí agora a gente tem que pular aqui em... Não, pera. Tá, se eu trocar pro roxo vai ficar livre ali, né? Beleza. É, de qualquer forma eu tenho que voltar pro azul, né? Ah, tá. Tá, tem o caminho livre. Beleza. Beleza, pegamos a chave. E aí agora a gente vai voltar pra onde estávamos, né? Pra acessar ali o outro lado. Beleza. Beleza. Vamos mudar pro azul. Aqui tem o caminho livre. Amarelo, né? Ah, não. Mas pera. Tá, eu vou ter que mudar pro roxo, eu acho, hein? Ou não. Putz, tá, agora ele pegou aqui, hein? Tá, isso é que a gente tem que jogar pro azul. Ah, não, pera. Se eu ir aqui eu morro. Ah, tá. Eu tenho que ir pra esse espacinho aqui. Beleza. Tá, eu tenho que ir pra amarelo? Não, pra amarelo eu não tenho acesso. Tá, por curiosidade, né? Eu vou acessar aqui em cima. Ah, não. Aqui eu só volto, né? É, pro rosinha aqui não adianta nada. Azul. Mano, pela lógica, eu sei isso. Não. É, eu vou ter que conferir aqui um pouco, né? Ô, tá confuso aqui, cara. É, mas não adianta. Se eu trocar pro roxo. É, aí não adianta. Aí eu volto pro começo. Tá, vamos trocar aqui pro amarelo. Eu acho que eu tenho que fazer outro caminho, hein, mano? Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Caminho aqui em cima, ó. Ah, achei, achei, mano. Beleza. Aí agora a gente... Tá, pera aí. A gente tem que trocar pro azul. Não. Pera. Ah, tá. É só trocar pro amarelo aqui, pô. Muito fácil. Aí, GG. Acessamos mais uma portinhola aí. Pô, agora os pontos vão começar a ficar difícil, mano. Tá interessante. Tá, quem tem que trocar pro azul é isso mesmo? Eita, tá mais lógica por vir, hein. Pô, mano. Tá, pera aí, pera aí. É, aqui se eu pular o morro, né, não tem o que fazer. Tá, vamos trocar aqui pro amarelo de novo. Tá, aqui tem vários tijolos aqui. Tá, e como que eu vou ser pra acessar ali em cima? É, eu vou ter que ficar mudando de cor aqui, né. Não tem que fazer, não. Tá, aqui tem... Um amarelo. Ah, eu posso simplesmente por aqui. Tá, mas aí, como que eu faço pra pegar o outro roxo que tá ali? Ah, sim, pô. Pera, pera, tá. Eu acho que comecei a entender agora. A gente tem que pôr o amarelo aqui pra gente conseguir pular aqui. Agora a gente troca pro amarelo pra passar e coloca o azul aqui. E beleza, só seguir aqui pra fazer o caminho normal. Aí aqui eu tenho que cair e já ir no azul. É isso, mudando de cor, né, no caso. Aí, beleza, ó. Beleza, conseguimos acessar. Tranquilo. É, agora a gente vai ter que derrubar, né, eu acho. Esse roxo aqui. Ou não. É, porque tem uma outra passagem ali, né, mano. Pera aí. Ah, tá. Tá, eu tava fazendo certo, na verdade. Eu que pensei que queria confundir aqui, tá. Nossa, o amarelo também, né. Tem que mudar de cor aqui, aí. Beleza, agora a gente volta pro... Sei lá, magenta e pronto. Aí, agora a gente pega essa caixa roxa. Tá. É, agora aqui não vai servir pra nada, né. Então a gente tem que, sei lá, botar aqui. Tá, pera aí. Tá, os dois vão dar a mesma cor. Ah, eu vou ter que acessar ele de qualquer forma, né. Então vamos pegar aqui os dois e colocar aqui, ó. Aí, ó. Beleza, põe aqui. Tá, agora tem que voltar pra trocar de cor, né. Tá, pera aí, pera aí. Fique certo, tá fazendo certo, né. Aí, beleza. Agora a gente põe o azul aqui, né, do outro lado. Nossa, é muita lógica, mano. Aí, ó. Beleza, agora a gente vem aqui. Putz, mas não, né. Ah, não, mas eu não vou ter plataforma aqui, mano. É, acho que não tem como, né. Putz, me confundiu esse aqui um pouco, hein. Tá, eu tive que ver aqui mais ou menos como é que funcionava aqui o que eu tive que fazer. Basicamente. A gente tem que voltar pra... A gente tem que pegar essa caixa que tá aqui e pôr aqui pra trás. Aí, ó. Beleza. Agora a gente põe o... É, vamos trocar de cor aqui. A gente tem que botar esse amarelo aqui na frente pra ter uma plataforma aí na frente. Desenho, a gente muda aqui. É, agora a gente deixa aqui. Aí, agora a gente pega esse azul que tá aqui e puxa pra cá. Ah, não. Pera, pera. Vamos só mudar de cor. Ah, tá. Beleza, tá. Vai dar certo. Aí, agora a gente usa essa caixa aqui. Aí, agora a gente troca aqui de cor e consegue subir aqui. Agora a gente consegue ver aqui de boa. Deixar essa caixa aqui embaixo. É, agora é simples. Agora é só trocar aqui. Vou trocar pro roxo, né? Pra caixa aqui. Ficar no mesmo lugar. Aí, beleza. Agora a gente troca aqui. E beleza. Foi um pouco confuso aqui. Se a gente tiver que ver mais ou menos como é que funcionava. Tá. Aqui temos... Hum, tá. Aqui temos uma... Hum, tá. Tá, mas aqui o que a gente tem que fazer? É, vamos puxar esse preto aqui. Mas não adianta, né? Ah, tá. Tem como assim, ó. A gente tem que usar essa plataforma aqui e pular por volta. Tá. Tá, vamos trocar pro roxo. Tá, não adianta nada ver aqui em cima. Não tem nada aqui. Tá, aqui eu acho que a gente tem que puxar essa caixa, hein? Ou não? Hum, tá. Pera aí. Tá, alguma coisa tem que fazer com essa caixa grandona, velho. Tá, vamos puxar aqui o azul. Não. Tá, mas esse preto aqui que ferra, né, mano? Ah, eu acho que eu... Pera. Pera. Eu tenho que pegar esse azul, eu acho. Aqui, ó. E dar a volta. E aí tentar tirar esse azul. Não. Tá, aqui a gente... Tá, a gente tem que ter o grandão aqui livre. Mas aí também não vai adiantar nada. É, não vai adiantar nada, praticamente. Ah, não, ó. Eu tenho que fazer alguma... Alguma forma de mover essa caixa aqui, ó. Não, pera. Vamos trocar. Mas a gente pula aqui. Pera, se bem que eu tenho que usar essa... Esse preto de plataforma pra subir isso aqui, né? Hum, mas... Ah, como que eu vou fazer isso? Tá. É, de qualquer forma, não tem como eu... Tá, pera. Ah, não. É, acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que... Ah, eu tenho que deixar essa preta aqui no meio. Ah, não, mas eu não consigo passar, né? Ah, não, consigo sim. Aí eu dou aqui o pulo. Aí, ó. Eu acho que é isso, né, mano? A gente pula uma plataforma pra outra. Ó. Aí agora a gente muda pro... Aqui. Aí, ó. Agora a gente tem que pegar a chave e vir pra direita aqui. Pra não morrer. É. Já foi o que aconteceu, né? Tá, pera. A chave volta? Ah, a chave volta. Pera, como que eu vou fazer pra... Tá, o jogo tá pedindo que eu faça o possível, né? Tá, pera aí, pera aí. Não. Aí, beleza. A gente puxa esse... Tá, por enquanto eu acho que eu tava dando certo. Pô, mas não tem como eu pegar... Eu não entendi essa parte de pegar a chave, mano. Ah, não, mas tem outra caixa amarela aí em cima. Tá, mas como que eu faço pra acessar essa chave amarela? Pera aí, pera aí. Eu acho que eu tava fazendo as coisas erradas aqui. Ó, tem que deixar essa caixa preta aqui. E aí, eu tenho que puxar esse roxo aqui, ó. Beleza, a gente troca aqui. E aí, deixa essa caixa preta... Pra cá. Beleza. Aí, agora, a gente... Sei lá. Deixa o azul... Ah, não. Pô, mas... Tá, agora eu tenho meio confuso. Hum, acho que agora eu comecei a entender, ó. Eu tenho que pôr esse aqui, tá. Demorou um pouco pra entender, mas acho que eu entendi. Aí, agora a gente troca pra azul. Aí, ó. Aí, agora a gente deixa os dois aqui. Ah, não. Mas eu não tenho como... Caraca. Tá, pera aí. Caraca, confuso, mano. É que eu tenho que fazer alguma forma. É que eu tô querendo deixar esse preto aqui na... No segundo, mas aí... O azul fica compli... É. Aí, não consigo tirar o azul, né? Ah, não. Ó, ó. Ah, mano. Eu pôr jeito que a gente vem pular aqui por cima. Pô, meu Deus do céu. Aí, agora a gente vem aqui. Troca aqui pra qualquer. Agora a gente pula aqui em cima. Aí, ó. A gente tem uma caixa. Ah, mas não vai se dançar também, né? Pera aí. Vamos puxar aqui corretamente, né? Tinha esquecido de trocar a cor. Aí, ó. Vamos mudar pra amarelo. Nossa, quase que eu não consigo, hein, mano. Aí, ó. Aí, agora... Vamos trocar. Beleza. Beleza. Agora temos duas caixas. Agora a gente puxa esse aqui. Beleza. Aí, agora a gente pega esse amarelo. É, a gente tem que fazer alguma forma de pôr a caixa ali, ó. Naquele vãozinho ali pra não morrer. É, vai ter que ser o amarelo, né? Pela lógica. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar pelo amarelo. A gente tira... Não é amarelo, é laranja, né? Eu sempre falo, né? Não vou parar com esse costume. Beleza. Agora a gente pula aqui. Aí, agora... Temos o amarelo livre aqui. Agora a gente tira esse aqui. Trocamos por, sei lá, qualquer um. Não, pera aí, ó. Não, eu tô fazendo certo. Caraca, é difícil, mano. É difícil. Não. Pô, aí é que tá o problema, né? Como que eu vou fazer pra... Ah, é simplesmente fazer isso, né? Meu Deus, eu sou muito burro, mano. Caraca, eu não sou uma vez jogo de lógica, não, hein? Vai ser difícil fazer esse jogo aqui, mano. Aí, ó. Agora a gente tem que fazer o que ele fez desde lá do início. A gente pega o... O outro aqui, ó. Nossa, vai demorar quentão pra fazer o que eu tinha feito. Tá, pera aí, ó. Beleza, a gente pula pra cá. Pega o rosa. Aqui. Ah, não, 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 não. Putz, agora eu esqueci como é que faz, né, mano? Pera aí, pera aí. A gente tem que puxar pra cá. É, é, exatamente, exatamente. É, agora a gente pula aqui. Coloca o azul aqui. Né? É, agora a gente troca pro azul. Puxa pra cá. Nossa, mas é uma... É chato fazer isso, hein? Troca pro roxo. Pega o azul. Aí. Isso tudo. Tá, agora a gente tem que ser esperto aqui. Agora a gente não pode morrer, não. Se nós morrer, nós botamos tudo aqui. A gente pode trocar pra qualquer cor, desde que não seja o amarelo. Laranja, no caso. Aí, ó. Beleza. Aí, agora. Trocamos aqui. Beleza, aí agora a gente faz a mesma coisa, né? Não precisa nem mudar aqui. Aí. Aí, até que enfim, mano. Cara, que demora. Pô, o vídeo inteiro, vai praticamente a minha vida inteira pra fazer um post desse aí de lógica, né? Mas enfim, acho que vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Acho que eu não fiz muita avanço nesse jogo, não. Mas, se eu quiser ter gostado de qualquer forma, muito obrigado a todos que compareceram. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, que eu sou o primeiro do texto no canal. Não se esqueça do meu canal, caso você não for inscrito. E ative o sino das notificações, porque eu me diria quase tudo adiante do canal Memes. Seja mais nesse social, que eu sou na descrição. E siga o meu Discord, caso você queira ver, caso você queira interagir com outras pessoas. É isso aí, família. Um tchau. E falou.